Nesse momento, nós vamos dar uma pausa na sessão para falar sobre absenteísmo de pacientes quando agendam exames e consultas. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do secretário de Saúde, o Milton Montes, também o Gilson de Oliveira, que é presidente da Ibragespe, e a Patrícia Lisboa, que é vice-presidente do Ibragespe. Quero convidar para fazer uso da palavra a vice-presidente, a Patrícia Lisboa. Bom dia. Em nome do excelentíssimo presidente da Câmara, Toninho Furlan, queria cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras e os demais presentes. O Ibragespe está, desde 2016, fazendo a gestão da Policlínica Cruz Preta Engenho Novo. E graças ao comprometimento de toda a equipe e a qualidade do nosso atendimento, orgulhosamente nós temos o índice de satisfação de 99,5% de aprovação dos nossos usuários. E agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, de apresentarmos uma preocupação constante da unidade e, principalmente, da Secretaria da Saúde. A unidade oferece hoje... A unidade oferece hoje 22 especialidades médicas, 4 especialidades não médicas, e desde abril de 2023 voltamos a atender 5 tipos de exames. Os números que nós iremos apresentar hoje se referem ao absenteísmo no período de abril de 2022 a junho de 2023. Antes, eu só gostaria de contextualizar um pouquinho, de explicar o que é o absenteísmo. O absenteísmo é a ocorrência de pacientes que não comparecem ou faltam às suas consultas, tratamentos ou exames médicos agendados sem uma justificativa válida. A título de conhecimento, o índice nacional de absenteísmo, hoje, é 25%. E, nos meses de dezembro e janeiro, ele chega até 40%. São números altos e que a gente vem tratando ao longo dos anos para que esses números venham diminuindo. De abril de 2022 a junho de 2023, a Policlínica Cruz Preto Engenho Novo enfrentou um sério problema relacionado ao absenteísmo em consultas médicas e não médicas, procedimentos de pequenas cirurgias e SADT. Os dados revelam uma situação preocupante. Do total de consultas contratadas, de consultas médicas, foram 126.480 consultas. Desse total, 22.077 deixaram de comparecer. Essa taxa de absenteísmo chega a 17,45%. Se a gente for olhar esses 17,45%, a gente tem essa falsa sensação que o número é baixo em relação à média nacional. Mas, quando a gente coloca isso em, principalmente, recurso público dispensado e pacientes, a gente vê que é um número bastante significativo. Em consultas não médicas, nós tivemos um total de consultas contratadas 10.260. O número de faltas 2.409 e a taxa de absenteísmo de 23,47%. A gente pode perceber que, nas consultas não médicas, o índice de absenteísmo subiu um pouco, o que também nos preocupa. Em pequenas cirurgias, nós tivemos um total de procedimentos contratados pela municipalidade, 2.720 pequenas cirurgias. O número de faltas equivaleu a 652 e tivemos uma taxa de absenteísmo de 23,36%, que também são números bem significativos. Em SADT, só um adendo, nós começamos, voltamos a atender, desde abril de 2023, alguns procedimentos de exames. E, nesses três meses, nós enfrentamos, e isso muito nos assusta, um índice de absenteísmo de 27,65%. Nós tivemos 10.500 exames contratados e, desse total, 2.904 pessoas faltaram, gerando uma taxa de absenteísmo de 27,65%. O que acontece quando tem esse absenteísmo gigante? A gente fala gigante porque não dá para a gente pensar hoje em investimento de saúde sendo desperdiçado. Então, a gente desperdiça os recursos públicos que eles são alocados, porque os pacientes deixam de comparecer, mas o serviço já foi contratado. Os profissionais ficam disponíveis parados. O tempo que ele disponibilizou para atender o paciente, simplesmente o paciente não compareceu e a gente não teve tempo hábil de agendar outro paciente. Atraso no atendimento dos pacientes. Acontece que os pacientes que estavam na fila continuam na fila porque aquele que estava agendado não compareceu. E as filas nunca finalizadas, porque aquele paciente que deixou de comparecer, ele vai entrar novamente na fila e vai ser realocado e mais dinheiro público sendo disponibilizado. O número do absenteísmo de abril de 2022 a junho de 2023 foram preocupantes, pois evidenciaram o desperdício de recursos públicos e impactaram negativamente na eficiência do atendimento da Policlínica Cruz Preta Engenho Novo e, consequentemente, da Secretaria da Saúde. Toda vez que nós deixamos de atender os pacientes, todos perdem. Perdem o paciente, perdem a municipalidade e perdem a unidade que poderia estar atendendo mais pacientes e assim cumprindo as suas metas. Eu vou só passar rapidamente o absenteísmo para vocês conhecerem nas especialidades, porque como é de conhecimento de vocês, cada especialidade tem uma meta contratada. Em relação a cada meta, nós temos o número de absenteísmo. Cardiologia e o absenteísmo chegou, foi gigante, que a gente pensa. Sim, a gente sempre fala gigante, a gente sempre exagera um pouco, porque a gente quer sempre atender mais e a gente fica chateado quando o paciente não comparece, porque a gente preparou todos os recursos, a Secretaria de Saúde ofereceu todas as oportunidades e o paciente não compareceu. Então, aí é só para vocês ilustrarem um pouquinho o absenteísmo em cada especialidade. Esses números são públicos, está no nosso site, a Secretaria de Saúde também, através da prestação de contas, todos esses números estão disponíveis. Resumindo, então, o absenteísmo no período de abril de 2022 até junho de 2023, nós tivemos 28.264 faltantes em consultas médicas, 2.823 pessoas que faltaram nas consultas não médicas, 652 faltas em pequenas cirurgias e 2.904 faltas nos exames agendados. Desde 2016, a Policlínica vem desenvolvendo algumas ações para combater o absenteísmo, as quais a gente tem colhido bons resultados. No início, nós já enfrentamos um absenteísmo de 37,5%, e isso ao longo dos anos vem diminuindo. Lá na unidade, nós temos algumas ações que a gente considera um case de sucesso, mas, mesmo assim, a gente persiste que esses números abaixem ainda mais. Nós realizamos o overbooking de vagas, que são vagas a mais que a unidade disponibiliza para a municipalidade, sem custo algum. Nós temos uma parceria com a central de regulação, que a gente faz um monitoramento diário para que nenhuma vaga seja desperdiçada e que não ocorra perda primária. Nós também fazemos o envio de SMS para todos os pacientes. Então, quando o paciente é agendado e ele chega ao nosso sistema, o sistema dispara um SMS, informando onde vai ser realizada a consulta, o nosso endereço, o horário e a data. E, um dia antes, também é disparado um lembrete. E, ainda, nós fazemos uma ligação para o paciente um dia antes. Então, o paciente tem a oportunidade de cancelar essa vaga, caso não possa comparecer, para que a gente possa alocar outro paciente. É muito bacana saber, é satisfatório para a unidade saber, que nós temos um secretário de saúde, o Milton Monte, que aqui nos acompanha, que reconhece a importância de diminuir o absenteísmo para otimizar a aplicação dos recursos públicos e ampliar o atendimento aos pacientes. Ao abordar esse desafio de forma proativa, é possível melhorar significativamente a eficiência do sistema de saúde e garantir que mais pessoas sejam beneficiadas com serviços de qualidade. O combate ao absenteísmo é uma questão complexa, mas com comprometimento da gestão e equipamentos de saúde parceiros em implementar medidas adequadas, é possível obter resultados significativos e positivos. As ações implementadas pelo IBRAGESP para reduzir o absenteísmo são positivas, mas a gente ainda pensa em mais. Então, a gente colocou algumas sugestões que a gente pode fazer e hoje nós estamos aqui justamente pedindo a colaboração dos nobres vereadores para que a gente coloque em ação algumas ações que a gente acha superimportantes. São sugestões e a gente está aberto para qualquer sugestão também. O que a gente vê enfrentando o absenteísmo? Hoje a gente sabe que as mídias sociais são uma grande aliada nossa. Então, seria superimportante se a gente começasse a intensificar, fazer campanhas de conscientização contínuas, utilizando todos os meios, todas as mídias sociais. Que cada vez que a gente encontrasse com o paciente, a gente abordasse, falasse da importância, que é aquilo que a gente fala, todos perdem quando um paciente falta. O monitoramento de dados para que a gente possa entender por que esse absenteísmo está acontecendo e a gente poder fazer algumas ações. Acompanhamento pós-consulta, para a gente orientar o paciente, o que ele tem que fazer, aonde ele tem que agendar, o que ele tem que aguardar. Isso tudo são ações que a gente pensa que ajudam o paciente a não faltar. Acesso ao transporte público, quando a gente informa que para chegar em tal determinado equipamento de saúde, você pode pegar tal linha de ônibus. Então, a gente pensou em várias formas para a gente combater o absenteísmo. Parceria com comunidades locais, comunicação efetiva, parceria com instituições educacionais, campanhas de prevenção, parceria com empresas. O que a gente veio aqui hoje é a gente tentar sensibilizar vocês a nos ajudarem, através da Comissão de Saúde da Câmara, os vereadores, secretários municipais, a travar com a gente essa luta, porque todos temos a ganhar. A implementação de um conjunto diversificado de estratégias pode fortalecer os esforços da Secretaria de Saúde de Barueri para combater o absenteísmo, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma mais eficiente e proporcionando o atendimento mais abrangente e acessível para a comunidade. Eu queria deixar bem claro aqui que, quando a gente fala de absenteísmo, em nenhum momento a gente fala em punir os pacientes que faltam nos agendamentos. Muito pelo contrário. O que a gente quer é a conscientização sobre a importância do comparecimento pontual às consultas, exames e procedimentos, tanto para o bem-estar do próprio paciente, quanto para o benefício do município como um todo. Nós acreditamos que, ao trabalharmos em conjunto, poderemos traçar estratégias eficazes para reduzir o absenteísmo, tornando o sistema de saúde mais eficiente e oferecendo melhores serviços à nossa comunidade. Com a colaboração e parceria de todos, podemos avançar na melhoria da saúde pública, o que resultará em investimentos e uma assistência de qualidade para todos os cidadãos. Estamos à disposição para ouvir sugestões e contar com o apoio de cada vereador e vereadora na busca por soluções que beneficiem a população e garantam um sistema de saúde mais saudável e sustentável e inclusivo. Agradecemos imensamente pela atenção e juntos faremos a diferença em prol da saúde e do bem-estar da nossa comunidade. Muito obrigada. Só a título de conhecimento, no início eu falei, mas eu acho que é legal enfatizar. Hoje eu falei dos alarmantes índices do início de 37,5%, mas hoje a gente está na casa dos 17,2%. E a gente não persiste enquanto a gente não abaixar mais esse absenteísmo. E a gente conta com a ajuda de vocês. Gostaria de convidar também para fazer uso da palavra o nosso secretário de saúde, o senhor Milton Montes. Bom dia, caros vereadores e vereadoras. Eu quero cumprimentar na pessoa do nosso presidente Toninho Furlan, Patrícia, representando aqui a Policlínica do Engenho. convidados e as pessoas que nos assistem hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer a Câmara Municipal. Eu que militei por 28 anos no Legislativo, quatro anos na Assembleia Legislativa de São Paulo e 20 anos na Câmara dos Deputados, sei a importância que é o entrosamento junto ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele pode, deve e contribui muito para que o Poder Executivo realize de forma mais adequada, de forma mais célebre, de forma mais correta, a sua função de administrar a cidade. Então, eu quero registrar aqui, que quando recebi o convite para vir, eu fiquei satisfeito em receber o convite e feliz de ter essa oportunidade. E registrar aqui o meu reconhecimento com o Legislativo, com o trabalho de cada vereador, de cada vereadora, porque vocês estão na ponta. Vocês têm o contato direto com a população e têm a prerrogativa, têm a procuração, têm mais do que isso, a obrigação de levar junto às secretarias municipais, junto ao prefeito, ao vice-prefeito, as reivindicações que vocês recebem da população da nossa cidade. Então, eu quero registrar esse trabalho. E quando eu fui convidado pelo prefeito Rubens Furlan, pelo vice-prefeito Beto Pitelli, para assumir a Secretaria da Saúde, essa foi uma recomendação. Eu diria até mais, foi uma determinação de estar sempre próximo e trabalhar com muita parceria, juntamente com a Câmara Municipal. Então, eu quero, nessas palavras iniciais, agradecer esta oportunidade de estar aqui, juntamente com vocês. e viemos tratar de um assunto extremamente importante. Vocês devem ter observado que algumas peças promocionais, placas na cidade, nos pontos de ônibus, nós já estamos abordando esse tema, o tema do absenteísmo. O tema que é a falta. As pessoas que têm o agendamento para uma consulta, para um exame, e, sem nenhum aviso, sem nenhuma comunicação, deixam de comparecer no dia do exame ou no dia daquela consulta. E essa falta, ela traz, evidentemente, prejuízos, traz transtornos, e, se ela pudesse ser, de certa forma, melhor organizada, nós teríamos uma eficiência maior na prestação do serviço de saúde aqui para a nossa cidade. porque a pessoa falta, se ela não avisa com antecedência, nós não podemos colocar outra pessoa no lugar, e aquele espaço fica perdido, não é aproveitado, sendo que ele poderia ser aproveitado, o exame poderia acontecer, e a consulta também poderia acontecer. nós temos, em média, um absenteísmo de 20%, em alguns casos um pouco mais, em alguns casos um pouco menos, e esta é uma média estadual. Eu acho que ela, inclusive, é uma média nacional. Mas, não é porque ela é uma média estadual que nós não temos que tomar atitudes, não temos que ter o engajamento da sociedade, e é muito importante o engajamento da Câmara Municipal, das nossas vereadoras, dos nossos vereadores, para que a gente diminua esse percentual. Então, a nossa intenção é despertar a população, apresentar a população que, quando ela não desmarca um exame ou uma consulta, quando ela falta nessa consulta ou nesse exame, ela está tirando a oportunidade de um irmão, de um cidadão, de um vizinho, de um parente, que poderia estar assumindo aquela posição e realizando o exame que ela tivesse necessidade. Então, a importância do engajamento das pessoas, da nossa comunidade, do cidadão, de todos, para que isso realmente possa acontecer de uma forma menos dificultosa para todos nós. Porque nós não temos nenhuma alegria em ver isso. Muito pelo contrário, a nossa intenção, a nossa determinação é fazer com que esses exames cheguem até a população, a toda a população. Então, acho importante que, através da Câmara, a gente possa ter um engajamento, uma conscientização das pessoas no sentido de que elas, quando necessário, que eu sei também que existem casos extremos. Muitas vezes, a pessoa pode ter um mal súbito ou ter uma indisposição pessoal e não poder ir até o exame. Isso acontece. Mas, se ela puder fazer a desmarcação desse exame com pelo menos 48 horas de antecedência, isso será muito útil para que a gente tenha um melhor aproveitamento de todo o equipamento de saúde que nós temos aqui na nossa cidade. Eu, quando assumi a secretaria, fui verificar todos os nossos gargalos, todas as nossas dificuldades e posso assegurar aos senhores e senhoras que eu tenho me esforçado diuturnamente para ir eliminando esses gargalos. Nós temos algumas questões que eu quero aproveitar a oportunidade para discorrer aqui rapidamente, que acho importante dizer que nós, inclusive, baixamos uma portaria cerca de um mês atrás, um pouco menos, criando novos fluxos dentro do sistema, que ainda não estão da forma que a gente entende como ideal, mas já estão melhorando. E quero citar alguns exemplos. Nós tínhamos as guias feitas de forma manual. Não é possível que nós tenhamos ainda num sistema complexo e moderno como o nosso, a emissão de guias feitas de forma manual. Inclusive, porque isso fugia o controle. E nós não estamos aqui para fazer nenhuma acusação, mas descobrimos que algumas coisas tinham divergências. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma guia emitida pelo pronto-socorro e no sistema fomos verificar se a pessoa não tinha passado numa consulta do pronto-socorro. Como é que ela tinha guia do pronto-socorro? Então, nós que temos um sistema bastante grande, um sistema, posso dizer aqui, eficiente, que tem as suas deficiências, tem as suas dificuldades, mas se compararmos com as cidades da nossa região, nós estamos muito à frente no atendimento à saúde em relação às cidades da região, ainda tendo dificuldades, ainda tendo deficiências, estamos melhor do que a média do Estado. E é fácil saber isso, não precisa ter muitos números, porque a população procura onde o serviço é bom. E é por isso que nós somos procurados, somos procurados inclusive por muitos cidadãos de outros municípios. Quando o serviço é ruim, a própria população evita ir naquele serviço, evita ir para o pronto-socorro, evita ir para uma unidade básica, evita ir para uma policlínica, evita ir para o centro de especialidade. Aqui não, aqui é uma disputa dos nossos cidadãos, dos nossos irmãos, com outras pessoas dos municípios vizinhos, que disputam espaço para serem atendidos aqui. porque aqui o serviço é um bom serviço, é um ótimo serviço de saúde, repito, com coisas que precisam ser aprimoradas, que precisam ser melhoradas, mas é um serviço de grande qualidade, tendo em vista que a procura do cidadão é o atestado inequívoco de que isso está acontecendo. temos dificuldade, tínhamos, e vamos eliminando isso com o tempo, de contato com as pessoas. Eu determinei que todas as pessoas que forem atendidas nos prontos socorros, na policlínica, nas UBSs, elas precisam revalidar o seu cadastro, especialmente o número do telefone e o endereço. porque, pasmem, quando nós vamos agendar um exame, nós não conseguimos contactar com quase 30% das pessoas que estão no nosso cadastro. O telefone não bate, as pessoas trocam no telefone com uma certa velocidade, e aí o nosso cadastro tem o telefone antigo e nós não conseguimos contactar a pessoa para que ela possa ser informada de que aquele exame ou aquela consulta está marcada para ela poder executar. Então, essa providência foi tomada quando as pessoas... Porque vocês devem fazer isso quando você entra num site de qualquer informação, um site público, da receita ou de qualquer serviço. a primeira coisa que pedem é você atualizar o cadastro. Você entrar no site do Detran em qualquer coisa. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. A pessoa precisa atualizar o seu cadastro. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito significativa para que a gente tenha uma eficiência maior nos nossos serviços. Enfim, eu quero dizer a vocês que o nosso esforço, o nosso trabalho é para prestar cada vez mais um serviço de qualidade de saúde para a nossa população, para a nossa cidade. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, e estamos nos esforçando e trabalhando muito para que isso verdadeiramente aconteça. e só acontecerá de forma mais eficiente ainda com a parceria que vamos estabelecer e estamos estabelecendo e já temos com a Câmara Municipal, com as nossas vereadores, vereadores, nossos vereadores. Então, eu quero mais uma vez agradecer abordando essa questão das faltas que são importantes e evidentemente me colocando à disposição de vossas excelências para quando for preciso estar aqui novamente para trocarmos ideias, trocarmos informações, para receber sugestões, receber informações no sentido de sempre aprimorar o nosso serviço. Muito obrigado.